Trazendo pra vocês hoje mais um excelente equalizador, você tem que ter um desse no seu equipamento de som. A gente realmente não consegue ficar sem uma melhoria de som proporcionada por um equipamento desse nível aqui, desse modelo. A gente vê aqui, ó, tomada elétrica adicional pra ajudar a descongestionar suas tomadas elétricas. Tem o seletor de voltagem aqui, ó, 127, 220 volts. Esse que é um equalizador muito bacana, traz ainda a sua tomada de força original. A gente vai vendo as conexões RCA aqui. Você consegue fazer as conexões desse lado aqui com qualquer receiver ou amplificador que tenha a função tape monitor. E aqui você tem conexões adicionais para outro tape deck ou também para outros equipamentos, né? Aqui o modelo dele, ó, é o SH8028. É um equalizador gráfico da Technics. Funciona 127, 220 volts, 60 hertz, 7 watts de consumo e traz ainda o serial. Aparelho conservadíssimo. Eu vou fazer as conexões. A gente volta já, já. Já virei o equalizador e nós podemos partir então para os detalhes finais, né? A gente podia aqui fazer uma reflexão. Como é que você conseguiu curtir seu som sem um equalizador até hoje? Gente, não tem como. Equalizador é fundamental para você trazer o som para o seu gosto pessoal. Você vai colocar lá as frequências de forma a que cada música fique mais agradável para os seus ouvidos. Isso aí é pessoal. Não tem como fazer uma equação. Eu vou mostrando aqui o painel do aparelho que está em excelente estado. Toda a graduação perfeita. Todos os botões no lugar. Todas as teclas, né? A gente vai vendo aqui, ó, por cima. O gabinete está em excelente estado. Pequenos riscos apenas. É normal, né? A gente põe um equipamento em cima do outro e acaba riscando por mais cuidado que a gente tenha. Eu vou ligar aqui, ó. E nós vamos ver que acende esses lindos LEDs em cada tecla. Isso aqui na penumbra, gente, é lindíssimo. Dá um super destaque no seu conjunto de som. Então, além de ser de uma qualidade excepcional, de um ganho muito grande para o seu equipamento, a estética também não fica atrás. Você ganha uma beleza a mais, um destaque a mais no seu som. Eu vou colocar um som aqui para a gente ouvir. Já vai rolar. E aí Eu vou colocar um calculou. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto